FBA e Platina, this is new start Cabo Music Estes niggas estão tentando se evitar Fazerem moments que não era pra fazer Não era suposto que temos fotos Mas o jeito vai fazer o nosso mal Evaboração nunca tem uma placa com estes manos Mas acho que vai passar Aqui tá duro Puto, let's get it Já não dá pra pousar Vambassar Já não dá pra pousar Já não dá pra pousar Vambassar A saga não para A saga não para A saga não para A saga não para Fazer Newton Nunca te vemos perdido mas já nem chamam de achado Meu mano eu to com incerto mas pra ter lição errado Respondo tudo na carta Por isso que eu te parado pois tenta me fazer rir Mas mano eu não sou otário Até to tranquilo eu nem quero essa guerra Queres bifar quase Newton Comprar muita lapiseira Apresenta o FBI Vamo nos catapultar Eu te mato eu te acabo com a cabo Faço contato Tava pra ficar parado O coro diz que vambassar Fico horas extras atitude eu sempre tinha Porque eu sei que a vida é curta Tipo assada minha vizinha e vambassar Saga não para não é difícil me chama de Zara E eu não percebo que o que ninguém canta Tu não percebo aquilo que tu parla Fugiu lista desse game Na tropa de assassina Barras boi gostosas tipo o corpo da titica Eu fico sudo cá faz o teu mambo e não critica Estar por cima micos tape Será uma chuva de dicas Hoje eu estou com a polícia podem vir vou vos prender A mim farão homenagem tipo lebro a Kobe Bryant Se solta meu negocio podem crer que vou empreender Rap esse canto eu sou insentido Já não da pra compreender Sou puto do Gilson Gilly Nigga eu mato 23 Levamo até com sulfégio Não chega nem eu não suspejo Quês vim falar da dope Mãe nigga vai ta fu Agora ninguém me intimida Eu sou assassino em sério Minha mente tabu é suicida J.K. me casa e passa comigo essa trilha Tudo que as killers diz É real não é fictício Aqui eu faço magia Vão pensar que é feitiço Rap tornou se crack Agora pra mim é um vício da dope Eu sou um filho com umas felhas Tô tranquilo com umas felhas Eu terei o sucesso tão merecido Eu trouxe novo tom mas já não sei se convenceu O time me deu stress e não gostei mas aborreceu Tua reba mata o beat e eu nem sei se vai pro seu E um gajo não vai preso por poder e já prendeu Soldado usa que foja agora é vez do capitão Vocês andam perdidos pois arrastei o guião Faz o convosco já não dá Pão pausar Pão pausar Pão pausar A saga não para, a saga não para, a saga não para Esse beat, esse beat tá bem doce, tá parecendo Samba Pido Segunda parte no beat, meu mano, tô motivado Fui recrutado no beat, então gajo tá aprovado Metes com a polícia, puto, vai ser espancado Quanto ao teu grupo, meu mano, tá de lado Comigo é sacanagem, então não foi miragem Quanto eu tô da mensagem, de evitar dar conselho Rejeita isso, aceita, tô com os meus, não tô sozinho O top killer, vamos bazar, não falta muito, falta pouco Já tiramos o cabal A saga não para, vamos niga, mano, tô nessa corrida Que essa lixa, quem não apoia, mano, fuck pra quem critica Somos tipo de polícia, que só chega da pancada No dobrada, e a tua clique não faz nada Somos fixe, tipo panda, nova estrela Checa o brilho, niga, gente, tá bazar Posso até puxar o gatilho, pra ver meus niggas no ar Niggas querem pipocar, me lupar, vocês no ar Quando eu entro, causa o dano E os dois niggas tão coplando, dentro e venda Não tá bom, o som não faz melhor, é só O meu grupo já tá parecendo fun, porque tá bom, bom, bom Já não dá, desguiro pro topo, vamos bazar Olha só esse moço, é magrinho, canta gostoso Nós somos o tipo de notar que tu não consegue viver sem Dizem que o moço não tem perna Mas sabemos que tá vivendo, procurem Rap é bom como nós, mano, no teu caderno não tem Dropo muito, mas bocado, bocado nunca tô sozinho Com a dope de lado, tá aqui com o meu irmão, não manda pro caramba E quando eu te trago de determinado, mais nenhum desenho, mais nenhum desenho Mais nenhum desenho, mais nenhum desenho Vai deixar animado, porque eu vou te Já não dá pra pausar, vamos bazar Já não dá pra pausar, vamos bazar Já não dá pra pausar, vamos bazar A saga não para 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 Esse daí